Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A check-in não é? Não tem. A ver. 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 Antes de cá. A ver. H夕i. Hín. Se inscreva no canal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.